Daiane, vamos mais de um desafio valendo 30 reais, tá bom? Vamos lá, o desafio é o seguinte, você vai fazer esse círculo aí no papel, sendo que sem tirar a caneta do papel, você tem que fazer esse círculo aí, esse ponto sem tirar a caneta do papel. Os 30 reais tá aqui valendo, você tem um menino. Não entendi, eu ponho aqui? Não, você tem que fazer, agora o círculo junto com o ponto não pode sair a caneta. Tipo, eu ponho aqui e faço o círculo? O ponto e o círculo. Tenta, vamos lá. Cadê o ponto? Não, mas só aqui, ó, não tá igual, tem que ser igual. Tem que ser igual, ó, vamos lá? Mais uma tentativa? Posso dobrar o papel? Não sei, você tem que fazer a sua tentativa. Tem que ter que estar aqui, ó, bora lá? Já vai passando mais de um minuto já. Peraí, fazer um, não sei. Não sabe não? Quer que eu tente? Calma aí. Mais uma chance. Não, já tá no prazo, já. E aí? Vamos? Eu posso usar esse ponto que já tá feito? Não. Então faz, já não sei. Então me filma aí que eu vou tentar fazer. Você tem que pé e me filma. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Vamos lá, ó. Dobri a folha. Aqui, ó. Ó, o ponto. Ah, mas você sabe que você já viu, né? Não, ó. É. Ó. É que também você não me deu tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu teria conseguido. Perdeu os R$50. Olha, galera.